O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados visitou um ponto de inspeção em Kazair, próximo da cidade de Erbil, no Kurdistão iraquiano, para onde centenas de civis fogem todos os dias da crise de violência que assola o país. Segundo dados oficiais, cerca de 300 mil iraquianos já buscaram abrigo na relativamente pacífica região do Kurdistão do Iraque. A maioria vinha de Mossul, segunda maior cidade do país e recentemente capturada por grupos terroristas. Primeiro de tudo, para a comunidade internacional. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. O Brasil é um meio que estive na cidade do Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro.